Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui está falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Planet Zoo, sim, esse joguinho maravilhoso de zoológico que a gente já começou a jogar, já fiz toda a primeira etapa de tutorial dublado, lindo, a gente tem que cuidar do nosso próprio zoológico, é muito bonitinho, e ao mesmo tempo temos que ganhar dinheiro, temos que gerenciar recursos, criar bom habitat para os animais, alimentá-los, a gente está no zoológico, olha esse zoológico, que coisa linda, nossa Patife, você construiu isso? Não, se você achou isso, você está aí no nosso primeiro episódio, então eu vou deixar o link da playlist no topo dos comentários para que você possa assistir, porque já foi um episódio bem legal, explicou bem o jogo, a gente está fazendo a campanha do jogo, então colocou alguns desafios para a gente aprender a jogar, eu estou aprendendo, e a gente está aprendendo juntos para em breve a gente construir o nosso próprio parque, e vai ficar muito mais da hora que esse, pode confiar, olha que bonitinha a girafa deitando, ai meu Deus, ele quase mordeu a cabeça das pessoas, que girafa bonitinha, quem é você? É a áfia, ó, um tineném, né gente, muito bonitinha, muito bonitinha, enfim, temos animais encaixotados, ah, um animal está com fome, olha aí, o leopardo está com fome, vamos alimentar ele, porra, mas o que eu vou alimentar ele, vamos ver, eu preciso chamar o tratador? Chama o tratador, gente, tem que abastecer aqui, mas enquanto isso a gente pode melhorar o habitat dele, qual que é o nome, qual que é, esse aqui é o leopardo, leopardo, então a gente vai colocar aqui, ó, para ele brincar também, ó, um comedoruzinho aí, um bichinho para ele comer, né, e além de que o tratador já está indo ali alimentar ele, deixa eu ver se o tratador vai colocar o alimento dele, é isso mesmo? Não, é isso que o tratador tem que fazer? É boa, ele já está colocando aí, o animal já não vai passar fome, só que ele queria brinquedos, né, então vamos procurar brinquedos aí para o leopardo também, tem um saco com aroma de presa para ele pular, ficar agarrando e tal, e é bom que aí os visitantes vão brincar um pouco com ele, enquanto isso a gente está melhorando a qualidade de vida dos animais, esse é o nosso objetivo atual, Então eu vou dar uma olhadinha aqui no zoológico, e vamos dar uma olhadinha, por exemplo, aqui, ó, as tartarugas não estão bem, então vamos lá na Amelie, na Speed, que é um belo nome para uma tartaruga, e para Zahara, né, eu estou cuidando do zoológico de outra pessoa, então eu não estou dando nome para os bichos nem nada, mas no nosso zoológico a gente vai fazer tudo junto, então sempre vão mandando ideias aí do que vocês querem ver no nosso zoológico, enquanto isso a gente vai aprendendo a jogar junto. Bom, só para vocês terem uma noção aqui, essa aqui é a tabela, né, de bem-estar dos bichinhos, esse aqui está com problemas de enriquecimento também, com alimentos e com brinquedos, então a gente vai aqui de novo em habitat, vamos colocar aqui agora tartaruga, certo, e vamos colocar uns brinquedinhos para ela, um irrigadorzinho para ele, ih, mas que que, ah tá, é a temperatura, ah, a bomba da temperatura tem que dar uma aliviada na temperatura dele, olha aí, ó, nada mal! Mas para isso, nós vamos ter que ir até outro zoológico do Bernie, vá pegar o seu passaporte que nós estamos de partida. Olha aí, manos, pô, já terminado isso aqui no último vídeo, não é nem mole, mas eu não sabia que ia ser tão rápido, mas a gente já resolveu bastante dos problemas aqui do zoológico. Parece que você deixou o zoológico inteiro ronronando de satisfação, bom, ronronando, xiu-riando, balindo, berrando, todas as vozes de animais, acho que acertei contratando você, não é? Acertou o Bernie, porque eu sou um cara incrível! O que eu contei, mas a Nancy achou que você não duraria nem até o almoço. Não fala mal da Nancy, que ela é maravilhosa. Por isso, estamos contentes com tudo dando certo. Agora ela me deve um café da Foxy. Apostando, meu senhor. Sei que é meio estranho, já que acabamos de nos conhecer, mas olhando pra você, vejo o filhote que eu nunca tive. Oh, filhote! Mas infelizmente, cuidar de zoológicos não é a praia dela. A filha dele chama Emma. A Emma ama animais, mas quer se envolver com uma causa ainda maior. Hum, ela quer salvar o planeta inteiro. Para mim, já está bom se eu salvar meia dúzia de espécies e, hum, de repente ver um sapo batizado com o meu nome. Vamos embora, da hora. Bom, beleza. Então a gente finalizou esse parque, certo? Eu vou inclusive salvar aqui, ó. Eu fiz o save 1, que é pra, né, marcar que foi o primeiro vídeo. Vamos diretamente para o segundo parque agora, senhoras e senhores. Eu estou muito empolgado, espero que você também. Se você está empolgado, se você quer mais dessa série, não esquece de clicar no like aí, deixar o seu comentário. Mandar para alguém que não conhece o canal e que gosta de animaisinhos seria muito importante para mim, tá bom? Não deixe de fazer isso. Agora a gente vai sair para o menu principal e a gente vai abrir o próximo parque. Eu já aprendi, acho que o básico, pelo menos para cuidar. Eu acho que o processo de criação do zoológico eu ainda não vou enfrentar de cara. Mas a gente já teve um parque aí bem completo, bem complexo para pelo menos fazer a manutenção, né? Só que economicamente ele já era muito viável. O que é mais legal, sabe o que eu estava vendo? Esse aqui é o nosso mapa do mundo, né? Esse aqui sou eu, né? Então está eu aí, ó. E aí, olha aqui, está todo mundo, ó. O Dave, Fátima, Thiaguinho, Alanzoca, Drizzi. Olha aí, ó, o pessoal aí, ó. Olha o Drizzi. Muito legal, né, mano? Enfim. Beleza, vamos embora. A gente vai, então, continuar casa aguda, hein? Ué, mas como assim continuar casa aguda, hein? Carreira. Ó, a gente liberou aqui, ó, o projeto de conservação dos macacos. De Madagascar. Então a gente vai clicar aqui agora e vamos resolver a situação desse projeto de conservação dos macacos. Vai ser bem interessante porque eu achei que a gente vai começar agora a lidar com espécies diferentes e tal, né? Eu vou colocar a câmera meio que eu, cara. Esse lugar, a princípio, é o lugar que a câmera menos atrapalha a HUD do jogo, tá? Mas se a gente achar algum lugar melhor, em breve eu mudo também, tudo bem? Vamos embora. Boas-vindas a Madagascar. Opa! Obrigado, Bernie. Bem diferente da nossa Inglaterra. Acho que é Madagascar agora, que da hora. Quer dizer, tirando o clima chuvoso, eu acho. Você sabia que pluvial vem de chuva, não é? Mas é claro, Bernie. O zoológico em que você vai trabalhar é uma reserva de macacos onde a gente vem fazendo um trabalho muito importante de conservação. É um trabalho de conservação, velho. Para os macacos e sim para todo tipo de espécie. Mas os macacos... Bem, o macaco é um dos parentes mais próximos dos humanos. E o jeito como a gente trata eles é... Bom, é mais ou menos como a gente trata alguns parentes de verdade. Enfim, foi por isso que eu decidi usar a nossa instalação para fazer o bem. O mundo é a nossa casa. E melhorar um pedacinho dela que seja É o que faz a nossa vida valer a pena Que mensagem bonita, caralho Acho que eu deixei a minha uma bagunça Quando eu voltar, é a minha vida que vai precisar de uma melhora Tudo bem, Bernie, porque você é um cara incrível Você cuida dos bichinhos Tá, a gente tem uma boa passada aí pelo parque, né? Eu acho meio quente, pra ser sincera Mas enfim, esse é o santuário primata do Bernie E não temos só primatas aqui, não Ué A reserva tem todo tipo de animal Então, que tal a gente dar uma olhadinha neles? Vamos começar olhando os Varecias Vermelhos São esses bichos que vieram com o figurino de peça elizabetana Vamos, pode ir até eles Ai, que... Ai, meu Deus do neném Lá no nordeste de Madagascar Eles podem viver de 15 a 25 anos Legal, né? Ok Quando quiser, vamos lá encontrar os Orangotangos de Bornel Não tá de apertar, né, mano? Vambora Tá, o que mais ela falou agora pra eu fazer? Ela falou pra eu ver o Orangotango, é isso? Os Orangotangos estão aqui, então é isso Ai, gente Tinerens, tinerens Os Orangotangos de Bornel são criaturas maravilhosas Sempre fazem sucesso em qualquer zoológico E também são os maiores animais do planeta a viver em árvores Isso se você não contar um leão que tenha se perdido lá em cima Que tal dar uma olhada melhor neles? Abra o painel de informações e acesse a câmera animal Eu já estou... Nossa, olha que bonito, velho Olha que jogo bonito, mano São incríveis Quando quiser, vamos dar uma espiadinha em alguns dos nossos belos bonobos Eles são umas figuras Vamos lá dar uma olhadinha nos bonobos, então Mano, eu tô conhecendo vários bichos, velho Que da hora Vamos aqui Bonobos O que você achei? Eita, como assim? E quem diria, um dos bonobos resolveu fugir Vamos ter que capturá-lo Mas antes disso, precisamos encaixotar os outros bonobos Para que eles não escapem também Meu Deus Selecione o delimitador do habitat Para exibir o painel de informações dele Tá Aí eu clico na aba animais Encaixotar todos Eita Encaixotar todos os animais Para encaixotar os bonobos restantes Eles estão aqui, beleza Agora a gente precisa de um veterinário Para resgatar o bonobo que fugiu Mas parece que o último que tinha aqui Foi fazer pesquisa de campo Eu sei, a situação não é ideal Então a gente precisa contratar urgente um substituto Acesse a sessão zoológico E depois entre na área gerenciamento de funcionários Ok, a gente abre zoológico, gerenciamento de funcionários Você pode encontrar todos os funcionários aqui Tá Mas a gente não tem tempo de olhar tudo isso agora Então, contrate o veterinário É... como assim, contrate um veterinário? Onde eu clico para contratar o veterinário? Não falou Aqui tá... é... Não tem veterinário, gente Meu Deus, não falou Ela falou Contrate um veterinário Como que eu... Não, não falou como que eu contrato um veterinário, né? Eu sei que aqui, ó Ele é o que fugiu Um animal perigoso fugiu Minha Nossa Senhora Mas gente, ela não me explicou como que eu contrato um veterinário Eu não sei o que fazer Ah, aqui, ó Sala dos funcionários Não Área de trabalho Mecânicos Vendedores Mano Aí o jogo não ajudou, né? Contrate um veterinário Não, tem um jogador me visitando Ok E aí Alertas do zoológico Olha, mano Isso aqui tá um caos, velho Como que eu contrato um veterinário? Não me explicou Esse que é o problema total da coisa aí Peraí Vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha aqui Capture os exemplares, né? Contrate um veterinário Certo? É isso que tá falando pra eu fazer Aqui tem o alerta do animal Aqui Você precisa de um centro de pesquisa Mas, gente Eu tô extremamente confuso aqui Porque não É isso que eu preciso? O patrão veterinário Eu preciso de um centro de pesquisa Será que é isso? Mano, não tem espaço pra nada aqui, velho Como assim, mano? Que coisa louca Ela falou Clica em zoológico Certo? Aí eu clico no quadro de funcionários Zolador, tratador, mecânico, segurança Vendedor, veterinário Aqui Agora clique em um dos caminhos Para colocar o veterinário no zoológico Caraca, tão fácil Ótimo Agora vamos cuidar daquele fujão Antes que ele cause algum estrago Aí alerta E clica nele Usa os alertas de animais Para ir direto ao bonobo que fugiu Chamar o veterinário pra esse animal E agora clique no botão chamar veterinário Para chamar o veterinário E fazer o resgate Pega ele Nossa, que alívio Então, enquanto o veterinário cuida do nosso amiguinho Vamos consertar o habitat Para que ninguém mais escape Por favor, né Volte até lá Volte até lá Ok, tamo aqui Como você pode ver A barreira desabou É, aqui Alguém pisou na bola feia aqui Vamos fazer a troca Selecione a barreira Para editá-la Ok, editá a barreira Exclua o trecho quebrado E troque ele por um novinho em folha Eu tenho que excluir ele? Beleza Aí eu coloco uma barreira nova Aqui, ó Boa, mano Ok, é isso? Mas nem está aberto Ok, também Ok, também Feito isso, a gente precisa colocar barreiras anti-escalada no topo Assim, os bonobos não vão conseguir subir ali para fugir Só tome cuidado para usar a barreira certa Que maravilha Agora entre na seção opções E selecione em que lado a barreira anti-escalada precisa entrar Só não vai errar, hein A gente quer que os bonobos não fujam Não que os visitantes não entrem Entendi Então, ó, é topo E aí tem que colocar o lado certo, ó Você está vendo? Tem um ladinho aqui, ó Porque eu posso colocar do outro lado Mas aí estaria errado O certo é o lado de dentro Ok Ah, tem mais uma barreirinha aqui, ó Que eu tenho que colocar Pode colocar Muito bem Acho que já passou da hora de desencaixotar esses bonobos Passou... Ai, meu Deus Eu esqueci, eles estão na caixa Vocês vão ficar tristes se a gente deixar eles lá por muito tempo Pode desencaixotar eles E selecione a barreira do habitat para exibir o painel de informações de novo Beleza Já soltei, já Então, além do veterinário antigo que saiu Os mecânicos do zoológico também se mandaram Vamos precisar contratar uns novos para evitar mais mudas Vocês estão pagando mal para as pessoas que estão se demitindo assim Olha, os mecânicos são pau para toda obra aqui no zoológico Certo Mas um dos trabalhos mais importantes deles é cuidar das barreiras dos habitats Sem os consertos que eles fazem As barreiras racham, desmoronam e desabam E quando você vê, é fuga que não acaba mais Mas é verdade, né? Acesse a seção zoológico e depois entre na área gerenciamento de funcionários de novo Zoológico, funcionários, a gente vai contratar um mecânico Contrate um mecânico e clique em um caminho para colocá-lo no zoológico Beleza Nossa, esse zoológico é muito bonito, né, velho? Ele é todo de passarelas Para contratar outro mecânico Outro mecânico Como você pode ver, não é preciso voltar ao gerenciamento de funcionários Para contratar mais funcionários do mesmo tipo Ah, já desloquei o cenário dos pandas Nossa, olha como a gente trabalhou, hein? Meus parabéns Vou ali tomar um chá, então Acho que o Burn quer dar uma palavrinha com você O que foi, Burn? Eu sei, eu já estou arrumando as coisas Burn, isso aqui estava uma bagunça Eu soube que você teve um probleminha com um bonobo que fugiu Eu não, você teve um probleminha Eu resolvi o seu probleminha O principal é que você resolveu rápido a situação E o mais importante Sem deixar que o animal roubasse a roupa de alguém Se disfarçasse de gente E saísse caminhando pelo portão Sabe, outra grande responsabilidade dos veterinários É fazer pesquisas com os animais As pesquisas permitem desbloquear novos itens de enriquecimento Isso é importante, hein? Informações adicionais para os recursos educativos E programas melhorados de reprodução Além de melhorar a qualidade da comida Que legal, olha que legal A comida dos animais, no caso, não é dos veterinários Só uma pesquisa não vai adiantar para melhorar a cantina Enfim, como você pode ver A pesquisa é essencial para administrar o zoológico É importante mesmo essa história de pesquisa aí Para que um veterinário comece a fazer pesquisas Essa galera tá feliz, hein? Olha isso, galera! Ele precisa de um centro de pesquisa E para variar, não temos um desses no zoológico Então vamos construir o nosso Já marquei uma área onde colocá-lo Beleza, então aqui Você deve ter notado que já tem uma construção No local em que quero colocar o centro de pesquisa Não tem problema A construção, na verdade, é uma estrutura oca Então a gente pode colocar outra dentro dela Ah, entendi É só para questão de decoração mesmo Ao selecionar o centro de pesquisa E parar o cursor sobre a estrutura Uma solicitação vai aparecer Perguntando se você quer adicionar o centro de pesquisa A construção existente Como assim? A hora que eu selecionar? Clique para adicionar o centro à construção Ah, ainda não acabou Primeiro vamos precisar girar o centro de pesquisa Para ele se conectar automaticamente ao caminho Quando for colocado Fantástico Agora que a gente tem um centro de pesquisa Ah, que legal No caminho dá para colocar o veterinário para trabalhar ali Certo Falando nisso, vale ressaltar que os veterinários só fazem pesquisas Quando não tem outras tarefas Por sinal, você pode trocar as tarefas de um veterinário No painel de informações Nossa, é difícil, hein, mano Mas isso não vem no caso agora Vamos colocar o veterinário para pesquisar o lêmure de cauda anelada Acesse a seção zoológico e selecione pesquisa veterinária Zoológico É... pesquisa veterinária Aqui você pode ver uma lista de todos os animais do zoológico Que legal Arraste e solte o veterinário no lêmure de cauda anelada Para começar a pesquisa Ah, aqui, ó A Katrina vai o lêmure de cauda anelada Na verdade, pensando bem Eu não sei se temos quadros educativos ou alto-falantes Perto do hábitat dos lêmures Vamos lá colocar isso e espalhar o conhecimento Sobre esses bichinhos feupudos para os nossos visitantes Mano, que da hora A gente tem que pensar na instalação Assim, não só colocar o bicho e esperar ganhar dinheiro Você tem que, tipo, montar a estrutura, por exemplo Então a gente tem a ideia de educar a galera, né Também, sobre os primatas Então, sobre os animais, no caso, né Primeiro vamos colocar dois quadros educativos Pode colocar nas barreiras do hábitat Numa altura que os visitantes possam ver Tá bom Você também pode colocá-los num suporte, se quiser Tá Ele tá mandando eu colocar em qual barreira, né Essa barreira superior aqui, né Essa é a barreira? Vamos ver Coloque dois quadros educativos Encontre os quadros educativos em instalações Alto-falantes de dispositivos de visualização Quadro educativo para os habitats Aqui ele mostra onde eu vou colocar Ative a função aliar na superfície para facilitar Cadê? É... Como vai ativar, será? Aqui, ó Ajuste posição Não Nivelar terreno Ajuste posição Ajuste posição A aliar na superfície Aqui, ó Ha! Ah, mas é para o outro lado Provavelmente, é Ué, não, não tô entendendo Ah, tá aqui direitinho Não Peraí, não tô entendendo Ah, não, não É aqui mesmo, ó Ok, calma Ó, as pessoas ficam por aqui Então eu vou tentar colocar, tipo, aqui Olha, aqui ficou legal Agora que você colocou isso Precisamos escolher o animal Cujas informações vão ser exibidas Selecione um dos quadros educativos Para exibir o painel de informações dele Lemure de cauda anelada Na lista suspensa Selecione lemure de cauda anelada Meio óbvio, eu sei Meio óbvio, a gente sabe Quando for associar um quadro educativo Ou um alto-falante a um animal Você precisa ver se o bichinho está por perto Caso contrário Os visitantes vão ficar confusos E não vão aprender tanto Agora que criamos os quadros educativos Vamos colocar uns alto-falantes Vamos Eles reproduzem áudio Para os visitantes aprenderem Enquanto observam os animais Sem ter que passar por todo o trabalho De ler um texto Dizer que é verdade Vale lembrar que não se deve colocar Alto-falantes muito próximos uns dos outros Tá bom Porque aí os visitantes não vão conseguir entender O que está sendo dito Entendi, faz sentido também Eu já fui no lugar que era... Agora a gente só precisa associar os alto-falantes Aos lêmures Que nem você fez nos quadros educativos Mano, que jogo sensacional Velho, é muito complexo Mas tudo bem A gente já conseguiu organizar tudo Para o pessoal ter conhecimento dos lêmures Os educativos e os alto-falantes precisam de energia para funcionar Ah, certo A gente, nesses parques aqui A gente não está tendo que cuidar Ah, parece que o nosso veterinário terminou a pesquisa sobre os lêmures de cauda anelada Vamos coletar os resultados Olha aí Que da hora E aí a gente vai ganhando Completando 3 itens para uma espécie Ok, da hora Pode coletar as recompensas da pesquisa Por sinal, os veterinários continuam pesquisando um animal mesmo depois de terminar um nível de pesquisa Para continuar liberando mais coisas Quando você está concentrado, é melhor não se dispersar Da hora Olha a galera virada nos lêmures Agora que a gente enriqueceu a experiência dos visitantes Vamos enriquecer a vida dos lêmures Porque o mais importante é cuidar dos bichinhos Os animais como os lêmures são alpinistas Ou seja, eles precisam de um espaço designado para escalar E você pode atender a esse desejo construindo uma estrutura escalável para eles Vamos descobrir de quanto espaço para escalar os lêmures precisam Vamos, né Se eu tenho que clicar nele Selecione um deles para exibir o painel de informações Tá Hum, enriquecimento aqui Vai na aba terreno Ah, como você pode ver Ah, aqui ó, ela é escalável Os lêmures precisam de bastante espaço para escalar Tá bom Acontece que eu já tenho um projeto de estrutura escalável para você Você é maravilhosa, Nancy Aliás, não é só com o espaço escalável que você tem que se preocupar Outros animais podem precisar de uma certa quantidade de água no habitat para nadar Eles são cheios das mordomias Vou colocar aqui perto dos visitantes Ai, que lindo Ué, era esse o projeto? Não era? Isso é demais, gente Como assim? Precisa demais ainda? Cadê o levo? Um terreno, ele precisa demais ainda Será que... Boa A estrutura escalável ficou ótima Eles vão adorar Mas sabe o que deixaria eles ainda mais felizes? Uma comidinha melhor É, quem não gosta, né? Inclusive, está quase chegando na hora da janta Também está se está jantando enquanto você assiste? Você pode desbloquear alimentos de melhor qualidade com as pesquisas Por sorte, a gente já desbloqueou um pouco para os lêmures Então, você só precisa garantir que eles sejam servidos daqui para a frente Vamos exibir o painel de informações do hábitat Selecionando o hábitat dos lêmures Espera aí, hábitat dos lêmures Mas como que eu faço por... Pera Tá, eu preciso colocar... Como é que eu... Acho que lêmure tem assento, é isso? Pô, a lêmure tem assento Agora eu vou colocar uma forragem suspensa por aqui Que eles comem perto dos visitantes, né? Enriquecimento com alimentos já foi Agora enriquecimento com brinquedos Vamos aqui Vou colocar mais um espelho móvel perto da galera aqui também, né? Boa Defina a qualidade dos alimentos exemplares do lêmure de cauda anelada para a nota 2 Ok, calma, acho que isso é outra coisa Qualidade de refeição animal Tá, eu acho que eu tenho um jeito para fazer isso aqui Pera Vai ter algum negócio aqui para melhorar a qualidade da comida deles, entendeu? A última refeição foi de qualidade moderada E eu aprendi, mas é que agora ele não... Deixa eu ver Ah, a estrutura escalável ficou ótima Eles vão adorar Mas sabe o que deixaria eles ainda mais felizes? Uma comidinha melhor Uma comidinha melhor Quem não gosta disso, não é? Você pode desbloquear alimentos de melhor qualidade com as pesquisas Tá, a gente já desbloqueou Por sorte, a gente já desbloqueou um pouco para os lêmures Certo Então você só precisa garantir que eles sejam servidos daqui para frente Ok Vamos exibir o painel de informações do hábitat Selecionando o hábitat dos lêmures Ah, ok Ah, calma Então eu preciso primeiro selecionar o hábitat dos lêmures Aí é tipo aqui? Não Como que eu seguro? Hábitat? Como que eu seleciono o hábitat dos lêmures? Eu não entendi Zoológico Finanças, animais, funcionais Pesquisa, pesquisa Tem algum jeito de selecionar o hábitat? Eu pensei que era pelo lêmure Mas não é Tem algum... hábitat? Ué, agora eu fiquei meio confuso, gente Porque tem algum jeito Vamos selecionar o hábitat dos lêmures Ah, aqui ó A qualidade da alimentação deve ser definida no portal Ah, ok Agora selecione a aba animais Ok Animais Prontinho Como você pode ver A gente pode definir a qualidade da comida aqui É só clicar no menu suspenso E selecionar qualidade dos alimentos Nota 2 Nota 2 Até que deu uma fominha aqui Entendi Nossa, isso é mais difícil Porque eu tenho que aprender a acessar os habitats Um novo cantinho para instalar comida melhor Mas esses lêmures estão cheios das mordomias Agora acho que é hora de cuidar De uma das maiores responsabilidades do zoológico Devolver os animais à natureza Concordo Quando achamos que o animal está pronto Ele pode ser devolvido à natureza Mas como saber se um animal é um bom candidato Bom, a idade é um fator importante Não podemos soltar um filhote Assim como também não dá para soltar um bicho velho demais O animal também precisa ser fértil A ideia é aumentar a população na natureza Então os melhores candidatos terão um alto gene de fertilidade Fertilidade e idade Esses dois fatores, idade e fertilidade Determinam os créditos de conservação concedidos Quando se solta o animal Os créditos de conservação são cruciais São a espinha dorsal do zoológico Com eles você pode adotar mais animais E ainda melhor Os animais adotados terão mais qualidade Então, levando isso em conta Vamos fazer uma visitinha ao habitat dos orangotangos Quero que você encontre o Agung O orangotango de jornal do habitat E selecione ele Você pode ir clicando no orangotango de cada vez Ou selecionar a barreira do habitat Acessar a aba animais no painel de informações E procurar o Agung na lista Cara, para selecionar o habitat Como é que eu faço isso aqui? Eu tenho que clicar em algum item do habitat, parece, né? É, mas é difícil Bom, enfim, aqui tá o Agung E aí eu preciso devolver ele à natureza Só clicar aqui, provavelmente, né? Ó, e aí ele tem expectativa de vida não tão alta Mas a fertilidade, o gene e o estado de conservação dele é muito bom Aí eu posso clicar devolver Ganhar 1.170 pontos Eu sei que é difícil dizer adeus Mas ele vai ser feliz É, eu não tenho carinho pelo agunguinho Mas tá tranquilo E é um ótimo candidato Jovem, forte e fértil Ótimo trabalho Você leva jeito pro negócio, sabia? Eu levo? Muito obrigado, viu, Nancy? Você que é incrível Beleza Estou vendo que você está se esforçando no trabalho Embora nem pareça trabalho Aprender sobre uma criatura tão adorável Quanto o lêmur e de cauda anelada Não parece mesmo, Bernie Você tá certíssimo Eu acho que tem criado notas muito melhores na escola Se lá tivesse menos álgebra E mais alpacas De fato, todos teríamos Até aqui trabalhamos muito com os animais de habitat Mas agora é hora de aprender tudo Sobre os animais de terrário Vamos construir um terrário novinho Nossa, a gente vai construir o nosso próprio terrário Para o nosso novo terrário Pode ir até lá Vou até lá Aqui, o terrário Ok Maravilha Vamos construir um novo terrário na lacuna que foi deixada É só adicioná-lo à construção Como fizemos com o centro de pesquisa antes E colocá-lo na lacuna Já achei isso aqui, ó Terrário Ah, não, não, não Não, não, calma, calma Tenho que clicar aqui, certo? Aí eu tenho que... Os terrários ficam em instalações Aí eu clico aqui O terrário de animais menores Monte um novo terrário Será que é esse aqui? Não, esse aqui é pequeno Tem que ser esse aqui Como que é o... Adicionar a construção existente Ah, é, tá certo Tem que editar o grupo, né? Ok Perfeito Agora vamos adotar um animal de terrário Para colocar ali Que tal um monstro de gila? Abra a sessão troca de terrários E adote um Mas como que... É só estranho Porque tipo Não tem vidro, né? Não entendi isso aqui só Eu coloquei o terrário Mas ele tá tipo fechado, né? Mas enfim Tudo bem Ele tá falando pra eu adotar Troca de terrários Eita, nós Peraí Aí eu adoto aqui O monstro de gila Precisamos mandar o monstro de gila Para o terrário Clique em terrário Para enviá-lo Ao enviar um animal Ao enviar um terrário O lugar recebe automaticamente Toda a preparação necessária Ai, que legal Ok, é por isso que ele tava construindo Tá Vamos Vamos começar colocando Alguns itens de enriquecimento Clique no terrário Para exibir o painel De informações Boa Agora clique na aba Disposição Disposição Hum, parece que por enquanto A gente só tem itens Do nível de enriquecimento Um desbloqueados Tá Não importa Vamos usar pelo menos Um deles para o monstro de gila Como você já deve saber Dá para desbloquear Mais níveis de enriquecimento Botando os veterinários Para pesquisar Também vamos ter que ajustar A temperatura E a umidade do terrário Isso é importantíssimo Para deixar o monstro de gila Feliz e confortável Clique na aba clima Cliquei, aí Aqui dá para ver Os níveis desejados De temperatura E umidade Para o monstro de gila Você pode alterá-los Ajustando os controles Abaixo Crie um lugar Aconchegante Para os bichos Tô ajeitando a temperatura Mais ou menos E diminuindo a umidade Também, ó Porque ele gosta De lugar De clima seco, né E ele gosta De lugar mais quente, ó 30 gauss Ainda não foi suficiente Foi lugar tipo A 36, eu acho E a umidade Eu posso diminuir Um pouquinho também, ó Acertou Janelas Janelas Ok Hum Hum, que legal Ai, que legal Ai, que legal Que legal Que você pode colocar Para ensinar os visitantes Sobre os animais Vamos colocar um ali Ai, ó Ai o outro bicho Não vai ver esse Não sei nem que bicho Que é aqui Mas, ó Um bicho não atrapalha O outro, certo E aí eu posso colocar Uns itens informativos Aqui pra eles, né Qual educativo Paterrário Que visão que é? Ah, é de energia, né Peraí Eu tenho que colocar aqui, ó Um monte de gila Ah, isso que da hora Deu nice Muito bem Tem um trabalhinho Bem importante Preciso que você aumente O número de espécies Do zoológico Tudo bem, eu aumento Para isso Você vai ter que adotar Animais de hábitat E terrário Ou seja Vai precisar construir Mais hábitats E terrários Para eles Gente, agora é um desafio maneiro O tempo hoje Vou dar uma conferida Quando você estiver terminando Tá, a gente precisa De mais três espécies E na verdade Eles não deixaram nada Muito preparado aqui Pra gente, né Então a gente vai ter que Meio que se virar Se eu clico em troca de animais Aqui aparece, ó As antas Mas isso aqui parece Que todos eu tenho, né Eu preciso de espécies Nova Como é que eu sei? Ah, não Peraí Mercado de animais É, não Isso mesmo aqui, ó Hipopótamos Lemes Aqui tem um Nossa, mano É muito bicho, velho Agora, eu queria saber Como que eu vejo Se, tipo, se eu já tenho Um animal ou não, sabe Porque, tipo, eu sei Que eu tenho um bonobo Por exemplo Anta eu não sei Ah, mas aí tudo bem Talvez se eu clicar em zoológico Em animais Eu consigo ter mais ou menos noção Ó, eu tenho Barata rinoceronte Eu tenho bonobos Eu tenho hipopótamos Eu tenho iguanas Eu tenho lémuri Ó, a anta mesmo Eu não tenho, né Ai, tá pra ordem alfabética Tá pra ordem alfabética Então a anta eu não tenho Eu precisava, na verdade Preparar o terreno pra anta Mas aí Aí agora Virou um desafio mesmo Porque, assim Eu não tinha construído nada Até agora, entendeu? Instalações Deixa eu ver Tudo de instalações Aqui a gente tem as paradinhas Construção Aí, ó Olha aí, mano Aí o negócio vai ficar louco Rapaz Aí o desafio foi muito grande Eu vou ter que construir Novos habitats Pra esses animais É um desafio e tanto Pra três espécies, né E aí Eu não sei Como que Bom, vamos ver as visões Que eu tenho aqui, né Eu tenho, por exemplo Bem-estar animal Não Habitats Aqui eu vejo os habitats Ok Clicando nos animais Eu tenho, tipo assim Um habitat deles Ó, tipo a área Que eles ocupam mesmo Entendeu? O jogo meio que parece que Desenha sozinho isso aqui Aí eu posso ver as temperaturas Eu posso ver a água Gente, agora é o seguinte Isso aqui eu vou ter que aprender Ainda a fazer Entendeu? Porque eu acho que ficou Muito complicado Ih, os tratadores Não chegam ao comedor Ai, caraca Eu preciso mover Esse comedor daqui Então Então é o seguinte A gente vai acabar Esse vídeo por aqui Tá Porque eu tenho Muito a aprender ainda Antes de qualquer coisa Certo Mas eu queria agradecer A vocês que assistiram Espero que vocês tenham gostado Esse é o segundo episódio Se você não viu o primeiro Clica aí E o terceiro sai amanhã Às 19 horas Então não perde Talvez já tenha saído Quando você estiver vendo esse vídeo Então clica na playlist Pra saber Que aí no próximo Vídeo Eu vou ver se eu entendo Direitinho Como que eu construo Os novos habitats Antes da gente começar Tá bom? Então é isso Muito obrigado Vocês são maravilhosos Não esquece do seu like Um comentário bem bacana Do que vocês estão achando Um beijo E breve Nosso próprio zoológico Será construído Tá em breve Muito em breve Tá meus queridos É nóis gente Um beijo Até a próxima E tchau